E aí galera, hoje estamos aqui para mais um vídeo, agora eu continuando com a nossa série maravilhosa de Surviving Mars. Se vocês, senhores, gostam dessa série, por favor, não esqueçam de deixar o seu like, se inscrever no canal, jogar para os seus amigos também, que são demais, mesmo aqui no canal. E, senhores, é o seguinte, estamos aqui na nossa colônia que, mano, tá ficando grande, hein? Fizemos ainda no último episódio, esses dois microdomos que, bem, apesar do foco deles serem servir como polo de produção de energia para o gerador Stirling, é bem provável que hoje a gente vai fazer algumas obras aqui neles, quem sabe construir até mesmo alguns laboratórios de pesquisa, tá? Tô pensando seriamente nisso, porque a gente tá precisando de aumentar os nossos pontos de pesquisa, até a gente tá até conseguindo desembolar bem as pesquisas, mas as pesquisas tão ficando muito caras, tá? É aquele esquema, a gente tá produzindo bastante ponto, mas tá cada vez mais caro fazer as pesquisas, então, não adianta muito, né? A gente tem que ir aumentando, se não ir aumentando, as coisas vão demorando demais. E no jogo, as soluções, elas têm que vir cada vez mais rápido, né? Porque os problemas vão vindo cada vez mais rápido também. Mas, de qualquer forma, a gente também conseguiu aqui começar bem fortemente aqui a nossa expansão pelo subsolo, tá? A gente tá conseguindo trazer bastante coisa aqui, a gente já fez até mesmo os geradores aqui embaixo também. A gente vai investir bastante coisa aqui hoje também no subsolo, principalmente trazendo mais drones pra cá, melhorando também a cobertura desses drones aqui embaixo também, quem sabe construindo novas centrais de drone, que como a gente tem a matriz energética própria aqui agora, fica mais fácil fazer isso, né? E, obviamente, vamos tentar forçar ainda mais a melhorar aqui a terraformação. Bem, vamos lá. A primeira coisa que eu vou fazer, então, vai ser justamente fazer os laboratórios, tá? Já vou construir eles aqui de uma vez, tá? Vou construir dois laboratórios, inclusive. Eu acho que já vai ser uma quantidade legal aqui. Acho que vou fazer um do lado de cá e outro do lado de cá, tá? E, além disso também, eu já vou aproveitar pra fazer, quem sabe aqui... Quem sabe não? Com certeza, algumas casas e apartamentos aqui também, tá? Na verdade, eu poderia fazer um apartamento inteligente até aqui, ó, tá vendo? Deixa eu dar uma olhada aqui pra ver como é que tá. A gente tem mercearia aqui, a gente não tem mercearia nesse lugar. E a mercearia do lado de cá tá lotada? Na verdade, não tanto, né? Mas eu já vou aproveitar pra fazer duas pequenas mercearias aqui de uma vez, tá? No caso, eu vou fazer... Na verdade, eu posso fazer tanto a mercearia pequena quanto a grandona. Mas eu vou fazer a pequena de uma vez aqui no cantinho, ó, bem no cantinho aqui assim, ó. Acho que eu posso fazer tanto aqui quanto aqui, né? É, eu vou fazer aqui na frente, na verdade. Na frente do negócio aqui, do lado de cá e do lado de cá. E já vou aproveitar também pra gente já colocar aqui um apartamento, tá? Um do lado de cá e outro do lado de cá também. Porque tá sem lugar pra casa. E como agora eu tô começando a fazer laboratório aqui, e pode ser que até que eu faça mais um laboratório, um laboratório já gera empregos pra seis pessoas se eu quiser apelar pra nove, tá? Então, isso daí já é justificativo pra gente fazer já um apartamento, pra ser bem sincero, né? Então, dois do laboratório já dá doze empregos. Sem contar a galera que trabalha aqui nesse outro dom e tudo mais, né? Então, tá ótimo. Também provavelmente eu vou fazer restaurante, outras paradas, então, né? Acaba vindo pra esse lado também. Então, eu vou fazer até aqui já de uma vez os apartamentos, complexo de apartamento inteligente. A gente é só fazer aqui no cantinho, né? Do lado de cá e do lado de cá também. E aí a gente já pega e também já aproveita pra fazer um restaurante, tá? No caso do restaurante, ele vai ficar bem no meiozão aqui. Dos dois lados também, porque acaba atendendo a galera que tá nesse canto. Restaurante tá sempre lotado, tá galera? Tá lotadão e tá lotadão. Então, o restaurante tá faltando mesmo, tá? Os trailers aí acabam vindo a calhar, né? E aí depois a gente faz mais outros laboratórios de pesquisa. Mais outros dois, que vão ficar nessa parte de baixo também. E ainda sobra esse triângulo aqui pra fazer gerador stealing. Ótimo! As coisas tão andando bem e vamos continuar nessa parada. Vale a pena dizer que hoje também a gente já começou já, né? Na verdade, o processo pra explorar o asteroide. Tamo chegando aqui agora com um monte de produto. Inclusive polímero, que a gente tá precisando tanto. E inclusive eu devo trazer ainda mais polímero da terra, tá? Porque apesar de eu até tá conseguindo extrair polímero lá de baixo, né? Do subterrâneo e tudo mais. Não é o suficiente, tá? A quantidade de polímero que eu preciso pra principalmente construir os geradores stealing é muito grande, né? Mas é um gasto único, né? Uma vez só. Pra muita energia. Então acaba compensando. Mas enfim. Vamos lá trazer essa galera então. E também eu já vou no próximo foguete que trazer de lá. Que ele tá indo pra lá agora, né? Na verdade, deixa eu ver. A gente tem esse foguete aqui, né? Na verdade. Esse foguete vai voltar pra lá e vai trazer turista. Porque eu tô precisando de turista, tá? Apesar de que eu tô com 22 turistas aqui. 24, na verdade. Mas eu tô realmente precisando de mais turistas. Tem que sempre ficar renovando os turistas, né? Para a pena dizer. Mas de qualquer forma, outra coisa também que eu não tinha falado pra vocês no último episódio. Ah, vocês não esperavam, né? É que eu fiz, galera. Um safari, tá? Um carinha aqui. O roverzinho de safari no último episódio. Que eu acabei nem falando pra vocês. Eu vou até criar a rota dele aqui. Passando pelos negócios ali. Tem um jazer aqui também, ó. Que eu vou passar aqui perto. Dá pra ver ali, ó. Atrações turísticas visitáveis, né? Jazer. E depois a gente volta pra cá. Passa aqui. Passa nesse canto e termina aqui em cima. Será que deu? É, na verdade nem deu o negócio, mano. Nem foi. Clique no primeiro ponto pra terminar a rota. Ih, eu acho que ficou muito grande, provavelmente. Status parado. Ué, mano. Tá, agora deu pra fazer o safari. Só que o safari tá passando só perto do domo aqui, tá? Felizmente, por enquanto, eu acho que vai ser melhor eu deixar o safari fazendo desse jeito. E pra que serve o safari pra aumentar o conforto dos turistas? Eles ficam mais felizes. Quando eles forem embora, eles vão me pagar mais dinheiro. E vão trair ainda mais candidatos da Terra. Apesar de que eu nem tô precisando mais de pessoas da Terra, tá? A gente já tá conseguindo lidar bem. Inclusive, a maioria da minha população já é pessoas nascidas em Marte. E o conforto tá bom. Então, a galera tá conseguindo viver muito bem. E, enfim, reproduzir, ter filhos, crescer, qualificar, tudo aqui. Ótimo. Vou esperar aqui, então, pra gente conseguir fazer mais missões e tudo mais. Esperar as próximas caminhadas dos eventos. Enquanto eu tô tentando priorizar, pelo menos por enquanto, a gente melhorar a logística aqui no subterrâneo. E também construir essas paradas aí, né? Dos laboratórios e tudo mais. E já esperar a galera ser qualificada e tudo mais também. Além de que eu também posso trazer mais pessoas geniais, né? Uns caras com destaque da Terra, tá? Então, vamos esperar pra fazer isso daí. Galera, é o seguinte. Tô fazendo aqui as paradas, né? Até que a mercearia já ficou pronta. Vou automatizar ela aqui de uma vez, tá? Ficou pronto aqui também já o laboratório, tá? Já tá prontinho ali e tudo mais. Só que tá faltando restaurante e o abertamento inteligente foi. Já tá faltando concreto. O que que acontece? Os meus extratores de concreto estão tudo funcionando. Mas eles estão funcionando no modo de operação, que é o modo de operação exaustivo, vamos dizer assim. Que é quando acaba o estoque, acaba o depósito e eles produzem pequenas quantidades de produto, mesmo depois que o depósito acaba. Então, tipo, a gente tá produzindo concreto, tá? Só que no nível, tipo, muito ruim. Tipo, 3... A gente tá produzindo 9 de concreto, tá? Então, a gente vai ter que agora fazer uma expansão mesmo, tá? Pra gente conseguir aí mais concreto. E no caso, a região que tem mais concreto é aqui, ó. Tem 3 jazidas de concreto aqui, né? Uma de 600, outra de 300 e pouco e outra com 327. Aqui pra cima também tem um bocado. Aqui por canto também tem um bocado. E pra esse lado aqui também tem bastante, tá? Tem essa aqui de 900 e tanto e essa aqui de 600 e tanto. É, mas essas duas aí tão bem interessantes, né? 900 e tanto, 600 e tanto. Tô gostando de ver aquela aqui, cara. Vou falar bem a verdade pra vocês. Tá, eu acho que na verdade a gente poderia talvez aí fazer justamente uma central de drones desse lado de cá, né? Tá falando que tá muito longe de uma central de drones operante, essa parada aqui. Cara, a central de drones nossa fica aqui, né? Essa central de drones minha, o foda é que eu não consigo ver até onde ela consegue atender, tá ligado? Só que eu tô achando que não compensa tanto, viu, galera? Talvez seja legal mais eu fazer um extensor, na verdade, de drones. Vai dar pra gente fazer um extensor de central de drones aqui. Aí a gente conecta ele nesse garotão. E aí sim a gente faz uma central de drones do lado de cá. Que aí já vai conseguir com outro extensor de drones chegar nesse ponto aqui, tá? É, acho que vai dar certo no final das contas. E galera, agora que eu fui ver que o asteroide, tá? Que a gente foi lá, né, explorar e tudo mais. Eu tenho que pousar o foguetão aqui e realmente extrair as paradas, tá? Eu tenho que pegar o explorador, trazer pra cá, pra fazer o negócio. E dá pra ver ali, inclusive, o quanto de tempo que eu tenho pra explorar ele, né? A gente tem ali o tempinho ali e tudo mais. E isso é complicado, porque como é basicamente um local onde você faz a extração de tudo, de forma como se fosse na base mesmo, tá ligado? Do mesmo jeito. A gente dá pra usar até a refinaria de combustível aqui, ó. Que negócio doido, né? Estação de mineração de microgravidade. Eu nem tenho liberado ainda, pra falar a verdade, as estações de microgravidade, estrator automático de microgravidade, eu também não tenho. Pra fazer isso daí, eu vou precisar de fazer pesquisa, tá? De microgravidade, que eu não tenho. Então, mesmo que eu quisesse, tá? Extrair as paradas ali e tudo mais, mano, eu não consigo. Eu não tenho estrator de microgravidade nem nada. Resumindo, galera, resumo da ópera mesmo assim. Cara, vou ter que vazar, tá? Eu vou pousar pra ir embora. É isso que eu vou fazer. Não tenho o que fazer aqui, né? Na verdade, tem sim. Tem uns metais aí em volta e tudo mais, né? Que a gente poderia tentar extrair e tal. Que é interessante. Mas eu nem sei se vai dar pra extrair, porque quem extrair isso daí é rover de transporte, né? Só que é complicado, né? Tipo, eu não sabia que teria que ser tão manual, assim. Como se fosse realmente um mapa novo, gerado aleatoriamente. Que nem tá sendo, no caso, né? Bem, tem aí um bocado de meta, mas não dá pra extrair, como vocês estão vendo, né? Não dá realmente pra fazer bosta. Não dá pra fazer nada. Cara, como não dá mesmo, né? Na próxima vez, eu vou pegar um explorador, trazer pra analisar as anomalias. E também já vou aproveitar de uma vez pra trazer uns extratores também, né? Rover de transporte pra pegar esses metais e tal. E aí sim, a gente aproveitar melhor. Mas valeu a experiência, tá? Valeu a experiência. Vambora. Tchau. Falou. Agora faltam só dois dias mesmo, né? Não vale a pena a gente tentar vir pra cá de novo. Mas, de qualquer forma, vale o esquema, né? Conseguimos. É importante prestar atenção ao tempo que resta. Pois é, eu vi ali mesmo, né? Quando a janela terminar, não teremos mais como voltar pra Marte. Tudo que ficar no asteroide, quando o tempo limite acabasse, era perdido pra sempre. Pois é. Então, a gente vê que os pousadores de asteroides estejam carregados e reabastecidos antes que o nosso tempo termine. Pra ajudar no carregamento, os pousadores de asteroides estão com função de carregamento automático, ativada. E aí, começa a carregar qualquer coisa que tá lá. Só que pra isso, você precisa dos negócios pra carregar, né? O pousador. O que eu não tenho. Triste. E rolou um esquema aqui, hein? Rolou um desmoronamento aqui pra baixo aqui, velho. Na verdade, tá cheio de coisa desmoronada pro lado de baixo aqui mesmo. Na verdade, o subterrâneo ainda é muito um mistério, tá? Tipo, apesar da gente ter conseguido melhorar muito aqui, explorado pra caramba aqui a parte de baixo e tudo mais, continua sendo um mistério, tá? A gente ainda tem muita coisa aqui que a gente nunca foi. Essa parte de baixo aqui, sul aqui, né? Vamos dizer assim. Realmente, não sei nada que tá rolando ali, velho. Nada, nada, nada. Isso é preocupante, eu diria, né? De qualquer forma, tem um turista só que tá precisando de ir embora aqui. Cadê esse turista que tá precisando de ir embora? É, eu acho que esse cara já deve ter ido pra algum lugar, sei lá, mano. Ou foi com algum foguete pra alguma missão. Que ele não deveria ter ido. Não sei. De qualquer forma, os nossos laboratórios já estão prontos. Então, eu vou até ativar mais dois turnos de trabalho aqui, tá? De uma vez. Pra ele funcionar melhor. E ainda eu tô sem concreto. Eu já tô fazendo aqui, né? Esse esqueminha. Só tem que conectar energia ali, na verdade. Tô vendo que a gente tá sem um cabo ali. É, dá pra me colocar... Dá pra conectar o cabo por aqui, ó. Dá pra pegar tudo ali, tranquilo. Dá pra fazer a obra. E, olha aí, ó. Importar efeito... É, importar gás do efeito estufa. Algumas... Apenas algumas rochas caindo entregas por naves autônomas da terra. Puderam ser vistas a olho nu. Mas o projeto de grande escala foi concluído hoje. Centenas de toneladas de rochas usadas para extrair e armazenar gases e estufa da atmosfera da terra foram entregues para a superfície de Marte. Ao jogadas por todo o planeta, causamos uma reação química que dissolve as rochas e contribui para o espessamento da atmosfera marciana por meio da alimentação dos gases armazenados. Muito bom. Melhorou a temperatura e melhorou a atmosfera. Ótimo, tá? E conseguimos chegar inteira a Marte lá do asteroide, né? Que, no caso, infelizmente, já era, né? Não tem mais por que eu ir lá. Mas, pelo menos, a gente pode continuar importando os gases do efeito estufa, tá? Se a gente quiser, né? Ou a gente também pode continuar capturando esteroides de gelo para trazer água para a superfície de Marte. O que também é muito bom. Ou a gente pode até mesmo fazer um satélite de comunicação que dá muita pesquisa. Só que custa muito caro e eu não tenho como fazer ele, não. Cara, tá aparecendo bastante coisa interessante, tá? Eu vou falar bem a verdade, mano. Tá aparecendo bastante coisa interessante aqui. Inclusive, essa parte de cima aqui é interessante também, ó. Esse satélite que me dá quase 2 bilhões de financiamento. Apesar de custar caro, vale a pena. E eu acho que eu vou fazer ele, viu? É a próxima que eu vou fazer, com certeza. E outra coisa, galera, que vale a pena dizer, tá? Eu já fiz aqui, já, o escaneamento de todas as regiões do mapa. Escaneando tudo. Isso me deu até um bônus de pesquisa pequenininho e tal. Mas deu. O que já é alguma coisa, né? Inclusive, a gente já tá acabando aqui, já, o extensor de central de drones. Eu já vou colocar aqui, já, para fazer a central de drones, para a gente extrair os concretos que estão do lado de cá, tá? De uma vez. Então, eu já vou pegar, já vou colocar esse senhor aqui. Acho que mais ou menos aqui, assim, já tá bom, né? Ótimo. E aí, depois, eu já vou fazer uns... Um negocinho de extensor de central de drone aqui. E aí, com esse extensor aqui, a gente já consegue pegar todos os bagulhinhos já de uma vez, né? Todos os concretos. Que, inclusive, eu já vou até colocar de uma vez, já, aqui, o extrator, né? Colocar um extrator aqui. Colocar o outro aqui. E agora, só falta passar os cabos de energia. E tá tudo certo. Esses concretos aí que eu tô pegando, são as maiores jazidas de concreto que eu tive até o momento, tá? Então, eu imagino que, com elas, isso daí vai durar bastante, tá? Eu não vou precisar de preocupar durante um certo bom tempo aí com concreto. Assim, eu espero. Porque tá me custando caro, né? E tá faltando alimento. Vocês acreditam? Apesar de que, provavelmente, vai sair safra agora mesmo aí, né? Vai produzir comida. A gente tá tendo uma produção de comida bem constante. Então, tá até bem tranquilo, né? E vamos dar uma olhada também na qualidade do solo, galera. A gente tá fazendo terraformação aqui já tem algum tempo, né? E dá pra ver que a qualidade do solo aqui em volta já tá começando a ficar muito boa. O que quer dizer que logo mais a gente vai poder fazer fazenda, tá? Eu ainda só não fiz porque eu não fiz a pesquisa. Mas, sinceramente, acho que já tá na hora da gente começar aí a fazer a cultivação sem domo, tá? Pra gente começar a fazer essa produção de semente local aqui. Produzir sementes aqui em Marte mesmo, né? Inclusive, também, operações avançadas aqui de micro... Na verdade, operações avançadas não, né? A gente precisa fazer mineração de microgravidade. Que, inclusive, dá pra ver ali o tanto que custa, né? Que é 10 polímeros e 4 de mecânico, né? Pra fazer. E o de água, que é 8 polímeros e 2 mecânico. E depois aqui tem as operações avançadas. Que libera estações de mineração de microgravidade e habitat de microgravidade. Caramba, dá pra fazer colono pra trabalhar e morar no asteroide. Isso é muito doido, tá? Isso aí tá muito além do que eu pretendia fazer com os asteroides. Mas tá valendo, mano. Além disso, também eu vou fazer essa IA aqui que faz os drones trabalharem mais rápido em projetos de paisagismo. Ótimo! Tudo perfeito, mano. Só bora. Eu acho que apesar de tá faltando comida aqui, né? Tá falando que tá com escassez de comida e tal. Ninguém vai morrer de fome, não. Pouco provável. E além disso também, galera. Tá falando aqui que agora que com o aquecimento da atmosfera, agora água líquida é possível na superfície de Marte. O que é interessante, tá? Porque eu posso vir a fazer laguinhos. Basicamente é isso. Eu posso fazer lagos, tá? E, bem, deixa eu dar uma olhada aqui pra ver como é que seria esses lagos. Ó, lago, tá vendo? Tem o lago grande. Tem o lago Lero Lero. Tem... Mas qual que é o custo do lago? É concreto. Concreto e maquinário. Dá pra ver, né? Putz, galera. Isso é interessante, hein? Isso é interessantíssimo, cara. Porque o lago, ele aumenta realmente ali. Além de deixar muito mais bonito, ele aumenta a porcentagem da umidade da superfície, né? Da disponibilidade de água na superfície. Ótimo. Eu vou fazer isso daqui a hoje também, viu? E, senhores, é o seguinte, tá? Fizemos aqui, então, já as obras aqui. Estamos fazendo, na verdade, né? Pra extrair os concretos aqui. Apesar de eu não estar conseguindo extrair concreto ali, tá salvando bastante a produção pífia que os meus outros extratores de concreto, com o estoque já esgotado, estão fazendo, tá? Então, tipo, ainda tá dando pra fazer as coisas, pelo menos, né? Manutenção básica e tudo mais. A galera tava passando fome e eu vi que era falta de espaço na mercearia. Acabei destruindo aquela pequenininha e fazendo a mercearia maior. Isso mudou um pouco os planos. Porque, bem, se a ideia era fazer dois laboratórios em cada ala, agora só tem, né, um laboratório em cada ala. Não tem espaço pra fazer outro, não, tá? O que levanta mais ainda a hipótese de eu fazer outros domos aqui do lado, tá? Tô realmente pensando seriamente nisso daí. Mas, de qualquer forma, a nossa energia tá longe de estar faltando. Eu terceirizei um bocado de pesquisa pra andar mais rápido, até pra liberar, que a gente acabou de liberar, inclusive, o esqueminha de mineração em microgravidade. Isso porque agora a gente tem mais um asteroide passando aqui e esse, sim, é muito interessante. Esse é maravilhoso, tá? Basicamente, ele tem metal, mas ele tem mineral exótico, que é muito raro. Você consegue encontrar no subterrâneo, mas é muito difícil, tá? Então, aqui, com esses minerais, a gente vai conseguir fazer todas as estruturas, tipo, extensor de central de drone e tal, de forma muito mais tranquila. E é 156, isso é muita coisa, tá? Muita coisa. Obviamente, pra eu fazer essa parada, eu preciso daqueles esqueminhas lá de microgravidade, né? Extrator de microgravidade e tudo mais lá, que a gente sempre precisa. Então, é, acaba que a gente precisa sempre levar aquelas paradas lá pra produzir. E, inclusive, eu já consigo mais ou menos ter noção justamente olhando por aqui, né? Que, no caso, é 10 polímero e 4 maquinário pra fazer um extrator, tá? Então, é só eu mais ou menos calcular aí. Se eu tenho lá, sei lá, 5 depósitos, eu tenho que levar 50 de polímero e 20 peças de maquinário pra fazer esses extratores, tá? Mas, vale a pena dizer também que a gente tem energia, né? A gente não tava pensando na questão da energia. Eu nem tinha visto, na verdade, se tem energia ou não lá, né? Na época que a gente tava olhando lá e tudo mais. Mas, provavelmente, a gente vai precisar também, tá? De qualquer forma, a gente pode visitar esse garotão aí, tá? Eu acho que não vai ser muito um problema, não. Vou levar aqui os drones, tá? Todos que eu tenho aqui. Tem até construções pré-fabricadas que eu posso tentar levar. Inclusive, até mesmo os próprios extratores automáticos de microgravidade e tudo mais, eles também conseguem, eu consigo levar eles pra lá. Inclusive, na verdade, eles estão realmente consumindo energia, dá pra ver ali no canto, né? O tanto que eles consomem ali e tudo mais. Só que eu tô pensando aqui, como é que eu faço essas construções, né? Pra levar. Como é que eu empacoto elas, né? Vamos dizer assim. Porque eu quero fazer isso. Bem, galera, não tem como fazer construções pré-fabricadas mesmo, tá? Vou ter que levar as paradas pra realmente fazer o extrator lá bonitinho do básico mesmo, tá? Não tem milagre pra fazer isso. Infelizmente. Então, sendo assim, eu vou levar pouco drone, tá? Porque eu não preciso de tanto drone. Eu preciso é de pouco mesmo. Eu acho que cinco drones tá de boa. Vou levar... Eu preciso de dois, né? Maquinários pra cada um. Vou levar seis maquinários e eu preciso dez polímeros, né? Pra cada um. Vou levar aqui trinta polímeros, tá? Porque aí a gente já consegue fazer todas as paradas lá sem muitos problemas. O problema, na verdade, tá em fazer energia lá, né? Esse é o real problema do bagulho. E aí, sim, a gente poderia levar o suficiente pra fazer alguns geradores Stirling, tá? Sim, a gente vai perder recursos. Não tem jeito. Tudo que a gente constrói lá, depois a gente pode até destruir, né? Pegar um bocado de volta. Mas não tem como pegar tudo de volta. Mas o gerador Stirling, ele é o melhor, né? Porque ele produz bastante energia. Ele produz dez de energia aberta, é vinte. A manutenção é muito baixa. E ele custa dez polímeros e cinco de eletrônico. Na verdade, o eletrônico meio que tá em falta, né? Pra ser sincero. Isso aí é meio complicado, né? Cara, tem agora... Não tem nenhum foguete aqui, tá? Tipo, disponível pra mim pegar. Acabou de chegar o primeiro lá na Terra. Vou carregar ele de eletrônico de novo. Eu tenho eletrônico suficiente pra fazer a manutenção da colônia, mas eu não tenho pra fazer esse tipo de coisa, tipo, excepcional, tá ligado? Tipo, construir extratores num asteroide. Esse é o problema. E dá pra ver, gente. Tá produzindo ali mais ou menos sete de eletrônico e gastando cinco de manutenção. Então, realmente, a gente tá no saldo positivo aí, né? Mas, de qualquer forma, eu também já aproveitei, enquanto eu tava dando uma olhada aqui nas construções pré-fabricadas, eu tô fazendo a segunda fábrica de polímero, tá? Que é muito boa, né? Polímero usa só energia, água e combustível. Coisa que eu tô tendo bastante. Principalmente combustível agora. Eu tô tendo arrodo mesmo. Então, tá ótimo, tá? Bem, vou pegar agora lá o meu outro foguete que acabou de chegar na Terra de novo, tá? E vou fazer o quê? Trazer mais uma porrada de eletrônico. Mas eu vou fazer muito eletrônico mesmo, tá? De resto, eu vou trazer umas sementezinhas aqui. Se essa é eletrônico, se essa é a mesma. Tá ótimo. Porque eu tô usando muito mesmo, tá? Tô precisando mesmo. Então, já vou fazer um estoque aqui de uns 200 eletrônicos. Vamos ver se eu não duro um bocado, né? Pelo menos aí já deve dar pra fazer um bocado de coisa. Porque polímero e o resto já até que não tá faltando não, velho. Não tá faltando mais nada, né? Então, vamos esperar esse foguetão chegar aí. Aí a gente manda lá no asteroide. Vai ser melhor. Calma, calma, calma. Momento recâmeras do Plim Plim, meus senhores. E vocês sabiam que eu faço lives de segunda a sexta na Trovo? Depois das 19 horas? Não! Link na descrição e no comentário fixado aí embaixo. E vocês também sabiam que temos outros dois canais aqui no YouTube? Pois é, senhores. Temos o canal Lives do Kratos, onde a gente posta todas as lives que a gente faz lá na Trovo, na íntegra. Pra você não perder as séries que rolam em live e tudo mais. Pra vocês terem o melhor conforto pra assistir todas as sagas que a gente faz por lá. E temos também o Kratos Fora de Contexto, onde a gente pega os melhores momentos das lives e posta lá que, meu amigo, só tem pérola naquele negócio. Quem acompanha as lives tá ligado na maluquice que rola lá, né? Enfim, mano, é isso. Dá uma olhada nos canais, acompanha as lives também. Tamo junto. Valeu. Bem, chegou as cargas, então, de eletrônicos aqui. Agora sim dá pra gente mandar lá tudo que a gente precisa, tá? Finalmente, mano. Agora dá suave. Então eu vou mandar o suficiente pra fazer dois geradores Stirling, tá? E, obviamente, como eu tava dizendo, o suficiente também pra fazer três extratores. E também a gente vai fazer o suficiente pra fazer pelo menos outros dois geradores Stirling mais dois polímeros só pra manutenção mesmo, tá? Acabou. Zerou. É isso, tá? Bora solicitar isso aqui, mano. Eu tô achando que é muita coisa, véi. Acho que eu vou ser um pouco menos agressivo, galera. Eu acho que eu vou diminuir aqui pelo menos uns dois. Eu vou colocar só um gerador de Stirling. Acho que vai ser mais tranquilo, tá? Porque senão vai ser muito apelativo, ok? Vai ficar muito apelativo isso aqui, mano. Agora, metal, essas paradas aí, eu vou levar. Mas se eu vou trazer de volta ou não, pouco importa, tá? Só o combustível que é importante mesmo pra gente encher o tanque do foguete e voltar, tá? De resto, padrão. Bora. Só manda mesmo e vai, meu queridão. Só esperar encher agora, né? Bem, a gente tá com muito drone aqui. Eu tô produzindo drone pra caramba. Eu tô com 45 drones nesse aqui, tá? E tô fazendo mais. Vou ver se eu boto pelo menos uns 50, 60 aqui. Minha fábrica de drones não para de fazer drone, tá? E já tá pronto já a minha central de drones aqui no canto. Só tá faltando mesmo os cabos de energia e também aqui o mucado de eletrônico e esses mineral aí também que eu tô precisando. Que, inclusive, a gente tá indo lá no negócio pra extrair, né? Digo de passagem. Falta ainda sete sóis ali pra o asteroide vazar. Então, até que acho que vai dar tempo de a gente fazer as paradas, né? De qualquer forma, o dinheiro tá entrando de volta, né? Tava até ali sumindo, mas tá entrando de volta. Acabamos de fazer aqui operações avançadas de mineração, tá? De microgravidade. Mas também, com isso tudo feito, a gente consegue fazer aqui de uma vez os laguinhos, tá? Vocês lembram os laguinhos que eu tava falando pra vocês que eu queria fazer aqui de uma vez pra ver como é que é? Pois é, mano. Eu acho que eu vou fazer eles de uma vez, tá? Tem os lagos enormes e tem os laguinhos grandes, né? No caso, eu não vou fazer nem lago grande. Eu vou fazer o lago padrão do jogo, tá? Fazer algo mais de boenas, vamos dizer assim. Tá, dá pra fazer um laguinho pequeno aqui na frente. Ó, até que dá, mano. Legal. Tá, vou tentar fazer um laguinho bem aqui. Nossa, inclusive a gente precisa de conectar os dutos pra fazer o lago funcionar bonitinho, né? Vou fazer um lago ali no cantinho e vou fazer outros lagos aqui no canto também, tá? Deixa eu ver. Eu acho que dá pra fazer um laguinho maior, hein? Aqui eu acho que rola. Não, mentira. Não vai dar pra fazer um lago muito grande, não. Vai ter que ser um lago menorzinho mesmo. Ó, dá até pra conectar no duto ali de uma vez. Maravilha. E o outro vai ficar do lado de cá. Ah, mas aí que tá, ó. Não dá pra eu me colocar ele de boas aqui. Que bosta, hein? Tá. A gente coloca um outro menorzinho aqui, então. Só pra ficar mais tranquilo. Deixa eu ver. Vamos conectar ele aqui de uma vez nos dutos ali em cima. Que a gente já fica suave também. Maravilha. Pronto. Vamos esperar esses laguinhos serem construídos. Mano, legal pra caramba esses lagos, né? Tudo bem. Vai precisar de concreto, tá? Dá pra construir eles. Mas a gente tá quase terminando a extensora aqui, né? Então, acho que vai dar pra fazer de boas. Só esperar o negócio do asteroide carregar. Que logo mais caro tá carregado. E a gente já manda pro asteroide também. Vamos ver como é que vai ser essa exploração. Galera, ficou pronto aqui. Olha pra você ver, mano. O lago tá enchendo, tá? Fiz os dutos ali. Tô até colocando uma usina de florestamento aqui do lado, né? Cara, que da hora, mano. Esse esquema do laguinho, velho. Que da hora, mano. Os outros também já tão ficando prontos aí, né? Só tô esperando mesmo. E eu também tô tendo que esperar aqui a gente ter condições de construir o extensor da central de drones aqui pra gente extrair os concretos, mano. Ele não tá fazendo. Eu vou ter que pegar os recursos manualmente e levar pra lá, mano. Porque eles não tão levando, não. A logística tá meio abalada ali, né? Tava complicado. Mas isso também tá acontecendo porque eu tô precisando de armazéns gerais, tá? É aquela velha história, né? A gente precisa de fazer os armazéns gerais pra fazer a baldeação, a troca de recursos, né? Então, eu já vou até fazer aqui já, né? Uns armazéns gerais aqui. Isso já deve começar a fazer os recursos fluírem melhor pra esse lado de cá. Inclusive, eu tinha planos no passado de fazer uma colônia por aqui. Vamos ver. Eu tô focando em expandir a que eu já tenho porque eu não tô precisando de muito mais, não, né? Isso daqui que eu tenho já tá conseguindo fazer bastante coisa mesmo. E olha só! A gente chegou com o nosso pousador de asteroides lá no asteroide. E vamos pousar, mano. Vamos pousar. Deixa eu... Nossa, aí aqui tá cheio de anomalia. Eu devia... Eu devia ter trago, mano. O analisador. Eu esqueci de novo. Tá. Vamos parar aqui, ó. Nessa região, tá? Acho que embaixo... É, acho que mais ou menos no meio aqui, assim. Talvez esteja um pouco mais tranquilo. Nossa, tem um negócio aqui. Um morro gigante ali. Eu nem sei se eu vou conseguir descer esse morro aqui, ó. Tá vendo? Tem uma mina aqui embaixo, mas eu não consigo descer lá, eu acho. Aí complica, hein? Aí complica. Um monte de dinheiro chegando. Até que a gente tem distância pra chegar lá, mas fica complicado, né? Bem, vamos lá então. Eu consigo fazer um rover aqui? Se eu conseguisse fazer um rover, talvez eu até fizesse. Mas acho que não dá não. Ó, dá até pra botar um banner. Temos orgulho de nossa bandeira aqui. Nosso asteroide. Vou colocar, mano. Só pelo luz. A bandeira do Brasil. Pela primeira vez. Não é a primeira vez que eu tô no asteroide, né? Mas, enfim. Tem o extrator automático de microgravidade e a estação de mineração de microgravidade, que é a que seria com colonos, né? No caso, eu quero é sem colono mesmo. Então, vamos colocar. Ah, é quatro. Nossa, é quatro negocinho mecânico que a gente precisa, mano. Pra fazer. Puta, mano. Aí é foda, né? Todo torto, velho. Quanto tempo que demora pra esse negócio sair? Seis sóis. Estou pensando seriamente em deixar as paradas aqui funcionando. Voltar lá na terra. Na terra não, né? Em Marte. Pegar os meus negócios pra analisar as anomalias. E depois a gente voltar. Será que dá tempo? Dá tempo. Vai ser apertado? Com certeza. Mas dá tempo, tá? Então, vamos lá. Eu já vou colocar aqui um depósito, tá? Dá até pra colocar mais de um depósito por negocinho, né? Pra ser sincero. É... Vou colocar aqui o meu gerador também, né? Que no caso vai... Tem nada como colocar, na verdade, os painéis solares também. O que, na verdade, é uma boa pedida, pra ser sincero, né? Os painéis solares aqui. Tem até um aglomerado aqui, solar, que custa 40 metais. Produz 40 de energia, o que é muito bom. E o gerador Stirling não tem, não. Não tem gerador Stirling. Que beleza, hein? Mas que beleza, mano. Que coisa boa, velho. Nossa, mas que maravilha. Galera, é o seguinte, mano. Eu não vou nem explorar esse asteroide. Eu vou embora, tá? Porque não adianta bosta nenhuma. Eu tenho que trazer, velho. Eu tenho que trazer o esquema lá pra fazer a... Opa, opa, opa. Ó, eles estão pegando recurso. Hum, interessante. Eles estão pegando os recursos ali. Mano, será que eu não vou colocar a bandeira, não? É, eles nem vão colocar a bandeira, não. Nem precisa também, mano. Eu não extrai nada aqui. Vou embora mesmo. Talvez, na verdade, eu vou chegar aqui e vou pegar só o meu explorador, tá? Que é, no caso aqui, esse exploradorzinho aqui, né? E vou levar pra lá um explorador meu. Porque, bem, eles estão à toa, né? E lá tá cheio de anomalia que eu acho que vai valer a pena a gente explorar. Diferente da extração de minec demora, analisar a anomalia é bem tranquilo, né? Bem rápido. Então, acho que não tem muito problema, não. E tá aí, ó. Chegou a galerinha toda bonitinha, né? Na verdade, chegou... Nossa, chegou só com 23... 23 metais. Nossa, tá de brincadeira que só tem 23 metal aqui dentro. Caramba, só tem 23 metais aqui dentro. Eles... Ué, mano. Eles desceram tudo lá? Os meus recursos ficaram, tipo, lá? É possível, né? Eu vou lá buscar. É, obviamente. Eu não sou bobo. Eu vou lá buscar. Óbvio. Tá. Combustível também não tá faltando. Então, enfim, ficar indo e voltando assim... Pode parecer meio doido. E é mesmo. Mas até que dá pra fazer de boa, tá? Tá. Eu só vou esperar que agora abasteci. Eu vou voltar lá mesmo com o explorador, tá bom? Vamos esperar, né? Ah, na verdade, não. Na verdade, isso aqui era um foguete. Caramba. Esse foguete, ele foi numa missão que ele pegou só 3 met... Ah, mano, ele pegou meia dúzia de metal, véi. É o pousador de... De asteroide que tá com os meus recursos, mano. Tô aí confundindo aqui os bagulhos. Tá, parece que ele tá com tudo. Então tá de boa. Felizmente. Beleza, galera. O que que eu vou fazer aqui então, tá? Vou mandar aqui uma porrada de veículo lá pro asteroide, tá? Um negócio de transporte, dois exploradores e um monte de drone. Com pouco combustível, só pra voltar mesmo, né? A quantidade de combustível. E um pouquinho de metal só pra fazer a bandeira. Porque eu acho que eu vou fazer aquela bandeira lá assim, tá? Eu já tô me arrepender de não ter feito a bandeira. Vou fazer a bandeira assim. E olha o laguinho enchendo, mano. Ele ainda não tá pronto não, mas lá vai aos pouquinhos, né? O outro aqui também já ficou pronto. Muito bom. Maravilha, cara. Até que as coisas estão indo muito bem. A gente tem ali um bocado de turista, né? Que tá esperando pra ir embora. Eu acho que eles tão até chegando já, ó. Dá pra ver ali, né? Maravilha. Inclusive, eu proibir turistas de morarem nesse domo aqui, tá? Mais isolado lá em cima. Porque no final das contas, meio que lá não tem estrutura nenhuma pros turistas, nem nada do tipo. Então, pô, é meio foda eu ficar deixando eles lá, né? Complicado. Parece que o meu extensor aqui de drones ficou pronto. Os extratores de concreto já estão funcionando. Isso é ótimo. Agora é só esperar a gente conseguir os concretos. E só pra ajudar ainda mais aqui a gente fazer essa logística dos concretos, eu já vou aproveitar pra fazer um armazém de concreto aqui do lado, né? Pra aumentar os limites de armazenamento e tudo mais. Enfim, vou voltar com esse meu commander lá pro subterrâneo. Não preciso deixar ele aqui, não. Então, tem gente falando que tá passando fome e tá mesmo, tá? As safras aqui, galera, elas até tão saindo e tal. Tá produzindo, a produção de comida tá boa. Mas tá faltando comida mesmo, tá? Tipo, tá faltando comida. A população cresceu muito. A gente tá com 300 de população. É muita gente. Muito jovem. Muito jovem mesmo. A escola tá lotada. A creche, então, nem se fala, tá? Então, no final das contas, eu preciso também de dar um jeito nisso daí, né? Sendo assim, é bem provável que eu vou ter que, pelo menos por enquanto, importar um bocado de comida lá da terra. Só pra, enquanto eu não tenho condições, né, de produzir mais comida aqui. Porque os domos estão lotados. Pra gente ter condição de produzir alguma coisa. E realmente eu tô pensando em fazer os domos laterais aqui, viu, galera? Tipo, cada vez mais eu tô vendo que esses domozinhos aqui vão ser muito interessantes. A questão é que esses domos aqui, laterais, que a gente vai fazer, eu poderia fazer até os triangulares, assim, ó, pra ser sincero. Eu acho que seria bem bacana, inclusive, fazer esses triangulares aqui. Um aqui e outro aqui. Porque eles são grandões, né? Só que a gente tem o domo mega triangular. Esse é muito mais top, né? Só que aí são mega estruturas. Mas vamos falar a verdade. Acho que a tendência vai ser essa mesmo. Inclusive, a gente tem essa mina aqui, Morroly, que extrai metais, metais raros, resíduos, sem necessidade de depósito, enquanto aquece a área ao seu redor. Que doideira. É, galera, a engenharia gravitacional pra liberar os domozão gigante lá é cara, tá? 18 mil aí de pesquisa que a gente precisa. Eu vou até terceirizar aqui, gastando um bilhão pra pesquisa. Porque eu tô com dinheiro, dá pra fazer isso daí, tá? Estamos com um estoque bom aí de eletrônicos e tal. Não tô precisando de importar nada. Eu tô com 3 bilhões no bolso. Então, as coisas estão andando bem aqui financeiramente pra nós, né? De qualquer forma, vamos esperar aí essa pesquisa ficar pronta. E antes dela, já fica pronta aqui a de fazenda. O que provavelmente vai solucionar a crise de comida, tá? Porque a gente tem pessoas pra trabalhar, tá? A gente tem muitas pessoas pra trabalhar. A gente só não tem ainda, né? A questão da fazenda lá fora pra fazer. Então, assim que a gente fizer ela, já melhora a situação, eu imagino. Mas o conforto de todo mundo... Mano, o conforto que tá batendo quase 100 já. Olha pra você ver. Tá ótimo mesmo, cara. E, galera, é o seguinte, tá? Já estou conseguindo aqui fazer a extração dos concretos, tá? Finalmente. Então, vocês podem ver aí que a gente já tá produzindo e a produção tá muito boa, tá? Já tá tudo bonitinho lá de cá. A gente também aqui já conseguiu construir o resto das paradas tudo, automatizar e tudo mais. Que a gente já tinha feito já, né? Antes. Mas realmente o conforto da galera nesses domes tá bom demais. Tá 79. Proibiu os turistas de ficar nesses de baixo aqui, porque eles não estavam conseguindo ir embora. Sempre tem que ficar fazendo isso também. E acabamos de liberar a pesquisa de cultivo sem domo. Ha! Agora o negócio fica interessante, né? Tem o rancho externo e também tem a fazenda aberta, tá? Como vocês podem observar aí, a gente pode fazer ela mais ou menos em qualquer lugar aí, né? Se a gente... Que a gente queira ir e tudo mais. Só que o terreno não pode ser irregular, né? Esse é o problema principal. Bem, o terreno é bastante irregular por aqui, né, galera? Então fica complicado, né? Mas o que eu posso tentar fazer é justamente não tornar ele irregular, né? Tornar ele plano. Então a gente vai fazer uma aplanagem, tá? Eu acho que vai ser o melhor pra gente aqui. A gente vai aplanar aqui essa região de cima, porque aí depois eu tiro essas torres de sensor e tudo mais. Qualquer coisa eu posso tirar até algumas plataformas de comércio, pelo menos essa daqui. E a gente faz uma fazendona aqui em cima, tá? Acho que vai ser interessante. Dos lados aqui eu não vou fazer não, porque eu quero construir o esqueminha lá, né? O domuzão cabuloso lá que eu falei pra vocês. E olha pra você ver como é que tá verdão a parada, véi. Tá verdão, 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 verdão mesmo, cara. Que é muito bom, né? Ó, esse daqui já pode voltar. Esse daqui também já pode voltar. E a gente já tá com um negocinho de carga lá na terra. Que eu vou usar aqui pra pegar um bocado de coisa. Cara, a gente tá conseguindo fazer muito comércio. Tipo assim, isso aqui tá um negócio... Capitalismo selvagem total, tá? Sério mesmo. E olha os turistas andando de safári, véi. Tá bem legalzinho isso também. Eita nóis, as miragens. Estourou a tela tudo, véi. Nossa senhora. Comida também não tá faltando não, porque eu importei um bocado da terra, tá? Até que a gente tá conseguindo manter relativamente tranquilo. Ó, os caras tão oferecendo 104 de metal por 50 de polígono. Mas jamais, meu queridão. Jamais. Nunca. Inclusive aqui embaixo, tá? No subsolo. A gente tá conseguindo também fazer aqui, tá? As melhorias que a gente tá precisando. Porque a gente já tá fazendo uma central de drones. Eu construí aqui também um estoque, tá vendo? Um estoque secundário aqui do armazém geral aqui, ó. Pra galera mandar algumas coisas pra lá. E já tá tudo funcionando já, cara. A galera já tá conseguindo aí fazer já a construção da central de drones. Inclusive, eu vou deixar aqui o meu queridão aqui. Entre a central de drones e o armazém pra ele fazer de uma vez ali, né? E a única coisa que eu vou precisar é de fato trazer energia, né? Aí o cabinho vai ter que moer realmente. Até lá na frente, né? Não tem muito segredo nisso, não. O cabo de energia, ele precisa de passar aqui. Perfeito. Que também, diga-se de passagem, aqui tem extrator de concreto, tá? Tem extrator de concreto, tem extrator de metal, tem extrator da porra toda. Inclusive, na verdade, eu vou até tirar essa central de drones daqui. Vou passar um pouquinho mais pra baixo. Porque tá perto da mineração de concreto. Certeza absoluta que aquilo ali vai dar zica. E eles não vão conseguir... Na verdade, eles vão ficar muito empoeirados, né? E vai dar problema ali de manutenção e tudo mais. Vou construir um pouquinho mais pra baixo só, tá? Pouca coisa assim, ó. Acho que aqui já tá ótimo. Agora é só esperar, então, construir. Acho que já tá com tudo aí nas áreas de drone, né? Acho que vai dar pra construir o cabo sem muitos problemas. E com isso, a gente já começa a poder explorar tudo que tem aqui nessa parte, tá? Tem água nessa parte aqui do subsolo, bastante água. Tem metal, tem de tudo. Só que os metais ainda, os extratores, né? Fica complicado. Porque, olha, o asteroide ficará fora de alcance em dois sóis. Mas, na verdade, eu meio que... Eu tô com o meu asteroide lá. Nossa, eu tô com o meu negócio aqui, mano. Meu Jesus! Tá, galera, é o seguinte, mano. Eu vou ter que explorar isso aqui muito rápido. Mas eu vou fazer isso no próximo episódio, tá? Cara, esse episódio, então, no final das contas, acabou sendo uma corrida pelo concreto que a gente conseguiu concluir. A gente conseguiu também fazer alguns laguinhos aí na parte do paisagismo. O processo de terraformação tá andando, tá? As coisas estão acontecendo aí. Só a parte da atmosfera aqui ainda tá meio pra trás, né? O resto tá até indo bem, não é mesmo? A temperatura acho que vai ser o primeiro a gente conseguir manter num nível legal. E também a gente já vai conseguir aqui explorar o... Mano, era pra ter conseguido hoje, né? Explorar o asteroide. Mas fica pro próximo aí, porque senão fudeu, né? Mas, de qualquer forma, é isso. Vou sair por aqui, então. Se você tá no ponto, não esquece seu like, se inscreva no canal. Deixar pra seus amigos, quem que sou de mais é nóis. Valeu, tá? Nós estamos juntos. E fui. Tchau. Tchau.